Olá querido, nós estamos aqui com uma pessoa que eu respeito demais, Dr. Rodrigo Silva, sem sombra de dúvida o maior arqueólogo que nós temos no meio evangélico de todo o Brasil, um homem que tem feito a diferença, tem nutrido a igreja de informações relevantes, que tem trazido para a gente confirmações de tantas coisas que a gente sempre criou pela fé. E hoje a gente tem relatos históricos que comprovam tais fatos e situações. E eu sou muito grato a Deus pela amizade desse homem tão especial. Dr. Rodrigo Silva, que prazer estar contigo aqui. Glória a Deus, eu fico muito feliz. É a segunda vez que eu prego aqui na Igreja Batista Atitude do Rio e fui muito bem recebido aqui. Glória a Deus por isso, mil vezes glória. Eu agradeço muito aos irmãos e fico feliz por agora a gente poder ter esse papo aqui com pessoas que devem estar assistindo no Brasil e até em redor do mundo. É verdade. Eu queria te dizer o seguinte, como é que foi essa iniciativa de ser um arqueólogo? É tão distante da realidade de um brasileiro pensar que ele pode escavar, descobrir coisas novas a partir do velho, né? E trazer informações. Não é uma cultura nossa. Como é que você entrou nessa? Olha, eu digo que quase foi um chamado de Deus. Porque eu estava fazendo doutorado em Novo Testamento. Minha pretensão era ser apenas um teólogo da igreja, dando aula de teologia e tudo mais. Até que veio a ideia. Olha, por que você não faz área de concentração menor numa visita pra Israel, pra conhecer a região bíblica, as terras bíblicas? E quando eu fui pra lá, que teve a oportunidade de escavar em Shahar Golan com o Josef Garfinkel, que eu vi, parece que o Espírito Santo tocou, sabe aquela questão? O Espírito sofre onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem pra onde vai. Faz um casamento disso aqui com a teologia. E eu fiz, e graças a Deus foi uma coisa muito boa. E eu louvo a Deus, porque Jesus falou, se os filhos se calarem, as próprias pedras clamaram. E dá pra pregar o Evangelho também de uma outra dimensão. É pegar a Bíblia e colocá-la dentro do seu contexto de maneira tridimensional. Mas eu quero deixar o meu depoimento pros irmãos, que muitas vezes alguns pensam assim, Ata, é a academia ou a fé? Pra mim as duas coisas hoje são indissociáveis. Porque cada vez que eu encontro mais elementos, eu penso assim, como não acreditar? Aliás, eu tenho um ceticismo. Até eu tenho um livro escrito, O Ceticismo da Fé. Eu tenho. É, o meu ceticismo é em não conseguir acreditar que tudo isso é mera coincidência. Tem um Deus por detrás dessa história. Um Deus que se preocupa conosco. Onde que a arqueologia nos ajuda a aumentar a nossa fé? Bom, vamos colocar o seguinte. A arqueologia tem dois papéis básicos. Primeiro eu vou falar onde é que ela não ajuda. Eu até mencionei isso aqui no púlpito e vou falar de novo. Eu não posso pela arqueologia provar o batismo com o Espírito Santo. Eu não posso pela arqueologia provar que Deus é a trindade. Eu não posso pela arqueologia provar que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu posso pela arqueologia verificar se aquelas histórias que a Bíblia apresenta são verdadeiras. Se aquela história é verdadeira, a teologia que se assenta nessa base também o será. Além disso, traz como um plus o fato da arqueologia poder me dar um contexto no qual a Bíblia foi escrita, foi constituída. E como é gostoso. Sabe o que é, pastor? Vou falar para você e para os nossos irmãos que estão ouvindo em casa ou de qualquer outro lugar que estão ouvindo esse vídeo. Existe uma diferença entre idolatrar a terra de Israel e ficar muito frio também não sentindo nada. Nem um extremo nem outro. O extremismo é o lado da verdade que eu coloco. Eu acho que o centro aqui é o seguinte. Eu não idolatro aquela terra. Mas sabe aquele carinho que você tem pelo seu pai? Que se você vê uma gravata, você fala assim, isso aqui meu pai usou quando eu era criança. Eu ia à igreja, eu lembro do meu pai. Ou seu pai um dia pega e vai lá a casinha onde ele foi criado, onde ele pregou pela primeira vez, onde ele foi pastor. É tremendo. É tremendo. Como você ama o seu pai, aquela casinha que para mim não é nada, para você é a história de vida. Se você tiver condição, você compra aquela casinha lá para lembrar do seu pai. Israel é onde o meu senhor sujou os pés dele. Meu Deus. Onde a história aconteceu. Não tem como passar por um lugar desse sem sentir assim aquela atmosfera de o meu senhor esteve aqui. E eu louvo a Deus por isso. Que maravilha. Eu fico encantado porque algumas pessoas começam a estudar e elas começam a se achar tão conhecedoras das coisas que parece que agora eles são o centro do próprio estudo que fizeram. Então a fé, a sensibilidade vai ficando de lado. E com o doutor Rodrigo Silva é o contrário. Quanto mais ele vai estudando, mais apaixonado ele vai ficando e a gente vai se encantando com isso. E eu louvo a Deus por isso. Agora, falar de Jesus, o personagem de Jesus, é inquestionável que o homem de Nazaré existiu. Por quê? Olha, nós temos por exemplo, fora da Bíblia, nós temos vários depoimentos que falam da vida de Jesus e da existência dele. Você tem Flávio José, você tem Tácito, você tem Suetônio, tem o Talmud. São elementos todos fora do novo pensamento que mencionam Jesus. Aliás, até um autor chamado Bart Ehrman, que é um ateu, escreveu um livro recentemente, Jesus existiu, provando que Jesus existiu. Então assim, Jesus existiu de carne e osso. Deus pisou os pés na história desse mundo. Agora, quando eu pego esse Jesus histórico, a história dele, eu tenho que anexar aquilo à minha salvação, não tem como. Eu acho que é o seguinte, quando você é apaixonado por uma pessoa, você tem a foto dela no seu WhatsApp, ou no seu telefone, no seu celular. Perfeito. Tá certo? Agora, o erro é você, na hora do dia dos namorados, levar o celular para comer e não a pessoa. Eu não vou, no dia dos namorados, levar a foto da pessoa amada. Você vai levar a pessoa amada. Mas, a despeito de você levar a pessoa amada, você tem a foto dela. Então, Jesus é a pessoa amada. Eu o levo comigo em todo o tempo. E eu guardo as fotos dele, conhecendo os lugares onde ele esteve, e vendo que aquela história é real, que a história da salvação existiu. E eu até digo, no mundo da academia, é como um provérbio chinês que diz assim, o indolto, o provinciano, o homem da roça, do campo, ele olha para os rios e são apenas rios, as aves são apenas aves, as flores são apenas flores. Mas o acadêmico olha para as árvores, elas não são apenas árvores, as aves não são apenas aves, é muito mais complexo, há teses, artigos científicos indexados sobre tudo aquilo. Mas o sábio olha para as flores e elas voltam a ser flores. As árvores voltam a ser árvores, as águas voltam a ser águas. Então, o cristão, ele pode passar pela experiência acadêmica, mas ele tem que atingir a experiência da sabedoria, onde as coisas voltam a ser o que eram. Se ele ficar só olhando as coisas, como não sendo mais apenas aquilo, ele parou no nível da erudição, mas não alcançou o nível da sabedoria divina, que é nada mais nada menos que um retorno às origens, o retorno à simplicidade, o retorno a ser criança. Como Jesus falou, se não formos como crianças, não poderíamos ver o reino do céu. Perfeito. Você acha que o estudo da arqueologia, que vai trazendo descobertas novas para todos nós, ele também vai trazer compreensões teológicas de algumas coisas que ainda estão um pouco nebulosas para a igreja hoje? Com certeza. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que eu dei hoje aqui, que é uma aplicação quase exegética. A arqueologia, para quem estuda teologia, ela tem também um papel na exegésia. Vou dar um exemplo. Quando eles iam selar os livros, no passado, os documentos, uma carta que eu queria mandar para você, qualquer coisa, você fechava a carta assim e colocava uma pequena argila e selava aquilo para que a pessoa que recebesse sabia. Olha, o Rodrigo mandou para mim e ninguém abriu o conteúdo antes de mim. Está certo? Isso havia vários selos, várias cartas. E o selo tinha o nome da pessoa do proprietário. Porém, descobriu-se uma coisa interessante na época do Império Greco-Romano. Que quando era um testamento, ao invés de ter apenas um selo, um selo, ele tinha sete selos. Opa! Porque ele era selado diante de sete testemunhas que davam depoimento que aquele testamento foi escrito e que o herdeiro é o foladital. Então ele tinha sete selos. Está tocando uma relação aí. No dia, exatamente, no dia do testamento ser aberto e a herança ser concedida, isso só podia acontecer se as testemunhas estivessem presentes e se o herdeiro estivesse presente, aí as testemunhas, ele realmente é o herdeiro, ele tem o direito, aí ele quebrava os sete selos e abria e via a herança que ele pertence. Isso é o que a arqueologia diz. Agora vamos ao Apocalipse, capítulo 5. Isso aí. Aí muitos teólogos estão debatendo o que é o livro dos sete selos, é o livro do destino, é o livro do juízo. Eu, particularmente, acho que Deus mostrou para João, partindo do conhecido para o desconhecido, um símbolo do que é o testamento do universo. E João chorava por quê? Porque ninguém foi achado digno, até que o cordeiro que está sentado, ele é digno. Porque, na verdade, quando Cristo morreu na cruz de Calvário, ele é o herdeiro. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Cristo, ele herdou com o sangue dele e pega a herança que era dele e pela graça gratuita, o pleonasmo é proposital, pela graça gratuita de Deus, ele doa, transfere, passa essa herança que era dele para nós. Por isso que tem os sete selos do Apocalipse. Um exemplo que eu dou, como entender o Apocalipse a partir da arqueologia. Agora, você vai lá no Pé-Testamento, vê uma afirmação, vê uma forma de se viver e aí a gente consegue entender uma coisa futura. Exatamente. Então, a Bíblia realmente está muito conectada. Tem que ter um autor dos 66 livros ali, né? Sim, que é o Espírito Santo. E a Bíblia é um livro simples, se olhar. A nossa dificuldade é porque estamos afastados geograficamente e historicamente daqueles eventos. Estamos há dois mil anos e num outro continente com outra língua. Então, através da arqueologia eu tento isso. É como se fosse uma máquina do tempo voltando no passado, mas não pode ficar preso no passado. Por isso que eu gostei da... Eu tenho que pegar aquele passado, tornar relevante para a minha experiência de salvação hoje e lembrar que a Bíblia é, acima de tudo, uma profecia que aponta para os eventos futuros. Doutor Rodrigo Silva, mais duas perguntinhas só. Para uma pessoa tão apaixonada pela Bíblia, com certeza você tem uma percepção de como está o Evangelho hoje. Eu não digo só no Brasil, não. Eu digo o Evangelho do mundo, porque nós temos algumas tendências. Algumas tendências de igreja, algumas tendências musicais, algumas tendências de pregação. Algumas tendências de programas na igreja que atraem pessoas. E aí a minha pergunta é uma pergunta para o coração do pastor, do homem apaixonado por Deus e tão estudioso da Bíblia. Estão precisando rever os valores, a coisa está ficando esquisita. Tem algumas coisas que já deixaram de ser Evangelho. Qual a sua percepção do caminho que está tomando a igreja e a teologia nesse momento? Eu sei que temos exceções para tudo, você não está julgando ninguém, mas uma avaliação para a gente refletir. Infelizmente, eu estou chegando à conclusão que estamos vivendo um período ilustrado pela igreja de Laodiceia no Apocalipse. Tu achas que és rico, mas és pobre? Quem dera que você fosse pelo menos frio ou quente, você é morno, por isso estou a ponto de vomitar-te. Sabe, Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E eu confesso para os irmãos, de coração, aqui é o Rodrigo humano falando. Há momentos que a gente tem a sensação de Elias, Senhor, só sobre ele. Ele falou, não, tem sete mil que não dobraram de olho a Bauma. Onde eles estão na hora do embate lá? Onde é que estavam os sete mil na hora que Elias ficou sozinho para lutar contra os profetas de Bauma no Monte Carmelo? Onde é que estavam os sete mil? Eles estão calados e a gente tem uma sensação de estar sozinho, abandonado. Dá vontade de fugir de Jezabel. E parece que a Seara é grande, madura, mas são poucos os ceifeiros. E parece que é uma guerra em glória lutar contra o mundo. E a igreja, às vezes, parece que está realmente, como eu falei, Laodiceia, patinando, brincando, brincando. E muitos escândalos surgindo, muita coisa acontecendo. Mas dizem que a luz do sol é o melhor detergente. Porque ela coloca às claras tudo que está sujo. Então, eu acho que por estarmos vivendo os momentos finais da história deste mundo, realmente as coisas mais ruins estão se levantando. Isso significa que o diabo está irado, está sacudindo o povo de Deus. E nós temos que ter a convicção de que estamos fazendo o nosso papel e ter a coragem de ser minoria. Os crentes hoje não querem ser minoria. Como é que era o processo de mento, por exemplo, de conversão do passado? O sujeito aceitava o Evangelho, aceitava Jesus como socialador pessoal, passava um período de dessocialização, porque se todo domingo de manhã ele ia jogar sinuca com os colegas no boteco, agora ele vai para a igreja. Aí os colegas diziam, ah, o fulano agora virou crente. Agora ele está usando outra roupa, outra linguagem, outra gíria. Aí ele começa a socializar com a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço. Mas hoje nós estamos num momento em que as pessoas não querem mais ir à igreja para serem servos de Cristo. Eles querem ir à igreja para serem clientes de uma mega church. Eles não querem um pregador do Evangelho, eles querem um coach ensinando dicas de como ele pode melhorar a solução dele dos problemas. Eles não querem um Jesus que pregue pecado e salvação. Eles querem um Jesus que pregue apenas coisas normais da vida e palestras de autoajuda. Isso é muito perigoso. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eu não posso dizer que eu sou o melhor. Seria muito erro teológico dizer isso. Mas na minha fraqueza eu digo que eu quero estar com o Senhor. E eu conclamo, pastor, a todos que nos ouvem, é ter essa fidelidade também. Porque infelizmente, hoje nós temos uma igreja muito rica de cultura inútil. Porque todo mundo sabe o nome de todos os jogadores do Corinthians, do Botafogo, do Flamengo. Do Flamengo, pessoalmente. Mas não sabe o nome dos doze apóstolos. Não sabe o nome dos doze apóstolos. Sabem citar de cor os últimos filmes que ganharam o Oscar, mas não sabem nem achar Abacuque na Bíblia. Então, eu acho que devemos voltar... Sabe, eu não sou crente de berço. Mas eu tenho uma cabeça um pouco conservadora nesse sentido. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao espírito de Billy Graham, daqueles pregadores que falavam assim, venha a Jesus hoje, receba Jesus como seu Salvador e arrependa-se dos seus pecados. E não meramente assim, você, meu amigo, minha amiga, que está com problema na empresa, venha aqui, Jesus vai te dar prosperidade e tudo mais. E a igreja não é um clube. A igreja é um exército para lutar contra o mal. Amém. Sabe? E nós devemos nos estar nesse exército. Estamos vivendo o tempo do fim. E o diabo desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, com a frase final eu digo, Você é muito importante. Aliás, você é amado de Deus. Mas quando nós somos amados de Deus, passamos a ser importantes para Satanás. É verdade. Então cuidado, estamos num grande conflito entre o bem e o mal. E os dois lados querem você. É. Temos que refletir sobre tudo isso que foi dito. E eu corroboro essa ideia. Acho que a gente tem que repensar o que é sucesso. Acho que a palavra sucesso, Para nós, crentes em Jesus, Servos do Senhor Jesus, A gente precisa questionar um pouco mais o que essa palavra realmente significa. Mas falando de coisa boa, Em setembro nós temos uma caravana para Israel. E eu vou ter o privilégio de estar com o meu professor aqui. E eu o privilégio de estar com ele, viu? E nós vamos estar juntos em Israel. Vamos ter uma conferência com o doutor Rodrigo Silva. E qual é a dia da saída mesmo? De 8 a 17. 8 a 17 de setembro. De 2020. Vai que alguém vê se... De 2020, hein? De 2020. De 2020. Né? Então nós estamos aí bem felizes com essa caravana. E eu queria contar com a sua presença. Você pode ligar aqui, ó. Pra esse telefone aqui. E você vai poder estar conosco. Nós vamos passear pelos lugares bíblicos. Ter ali aulas ao ar livre. Nos ambientes, em tudo. E vamos poder depois também sentar numa poltroninha de um centro de convenções e ouvir tudo aquilo que Deus tem dado ao seu servo. E o privilégio é abrir a Bíblia e apontar com o dedo. Meu Deus! E por favor, vá com a Bíblia na mão, um lápis, porque três coisas vão ter lá. Você vai ter turismo, é lógico. Vai ter momento espiritual de entrega a Deus e cultura bíblica. A Bíblia não vai ser mais lida da mesma maneira. Isso a gente pode garantir. Isso eu te garanto. Eu já fui pra Israel mais de umas 25 vezes, mas não tem uma vez que eu vá, que tem um momento que eu não choro e que eu me emocione como se fosse a primeira vez que eu estivesse indo lá. É verdade. Então vá, faça esse projeto, vai ser muito bom estarmos lá onde a coisa aconteceu. Você tem que ir, você tem que ir. Meu irmão, você me edifica muito. Glória a Deus. Obrigado pelo teu carinho. Continua edificando a gente aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Na época, achará de Jesus, que Josué e Yeshua, o Senhor salva. É, meu Deus. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.